Meu nome é Ana Hoke, eu nasci no Rio de Janeiro e moro aqui no Rio de Janeiro até hoje. Eu tiro minha arte do espaço, do espaço. Primeiramente do espaço, depois isso foi mudando um pouco, foram surgindo questões mais relacionadas a estruturas, mas inicialmente foi muito ligada ao espaço, e aí eu fui para a arquitetura já buscando essa relação com o espaço. E aí quando me formei eu comecei a realizar uma série de instalações, mas basicamente o que me instigava e o que me instiga até hoje é a relação do espaço e do corpo humano com o espaço. É uma tríade, o espaço, o corpo humano do espectador e a obra. Na fotografia, o que me interessa muito desde o início é a relação da luz, dessa emissão de luz, que é um pouco o inverso da fotografia. Fotografia é a captação de luz, e os backlights emitem luz. Essa série de fotografias, da série Canteiro de Obras, na verdade ela surgiu um pouco por acidente. encontrei uma série de slides, de cromos, num arquivo, que era o arquivo do meu pai. Meu pai estava doente, estava desmontando o escritório dele, é uma coisa que... É o final de uma vida, né? E eu estava tendo essa dura tarefa de desmontar o escritório quando eu me deparei com uma série de slides do Canteiro de Obras, de grandes usinas hidrelétricas, trabalhos que ele havia realizado como calculista. No momento que eu encontrei essas imagens, eu achei que eu devia usá-las, né? E fazer uma intervenção nessas imagens. Eu ampliei essas cromos, eu escaneei, ampliei, e fiz uma série de pinturas de grades sobre essas fotos, né? Eu acho que a arte tem a capacidade de te fazer enxergar coisas novas, de te trazer uma nova visão do mundo, da vida. Eu acho que a arte propicia um certo desvio, né? Eu acho que a arte deve surpreender, na verdade. A grande questão da arte, eu acho que é ser capaz de surpreender, de trazer com essa surpresa algo de novo, né? Para o espectador e para o artista.